Fomos de trem para o centro de Chicago e chegamos à rodoviária. Estamos indo para outro estado para ver o Museu dos Motorhomes e RV. Essa é a rodoviária de Greyhound, uma linha de ônibus que atravessa o país desde 1928, ano que meu pai nasceu. Eu, Marília, Raul e o Ted viajamos por um ano de carro. Agora, na segunda temporada, iremos de Motorhome, mais longe, quem sabe até o Alasca. Vem com a gente nessa nova aventura. Bem-vindos, vocês estão no Strato Underworld. Eu sou a Marília. Eu sou a Raul. Convido a vocês para ver o vídeo de hoje. Mas não esquece, dá o seu like, faz-se inscrito se você não está inscrito, se está vermelhinho se você não está inscrito. Tem um vídeo cada domingo. Vem com a gente e veja cada domingo uma aventura nova. Agora nós estamos fazendo Chicago. Nós estamos em uma estação de ônibus. Essa é a viagem dentro da viagem. Nós estamos indo para um outro estado e vamos conhecer um museu dos RV. Essa cidade que a gente está indo era um polo exportador de motorhomes. Só não sei se para o mundo ou só para os Estados Unidos. E estamos indo lá conhecer. O museu de RV é o museu de motorhomes. O que lhe dizem em RV? Veículo Recreacional. Veículo Recreacional. E tem trailers, tem motorhomes. Desde... Que eu acho que é o morvelho de 1913. Mais ou menos isso. Vamos descobrir lá. A gente vai levar vocês com a gente. Vem 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 com a gente. Eu diria que é uma joalheria. Porque tem joias. São joias raras. Sim. Joias raras, realmente. Vem com a gente. E vocês vão ver. Vem com a gente. Quando eu estava no prézinho, brinquei muito em carroças como essa dos pioneiros. Talvez por isso adore tanto o Velho Oeste. Então vamos começar a nossa incursão. Forte T. Ai, que beleza. Olha que joia. Forte. Agora vamos mostrar pela frente. Mas 1913. Olha aí. O Raul teve aquele carro. Só que esse... O seu era de que ano? 1924. E era tipo picapso. E esse foi o primeiro motorhome, o primeiro trailer que o... Acho que o mais velho que tem aqui, né? Não sei. Provável porque começou com ele, né? Esse é o 16. Nossa, foi vendido por 100 dólares. Olha que família. Melho caro. Olha a janela. Olha que gracinha. E um por... Por a bigode. Por 1916. Olha, quando foi apresentado. Na Popular Mechanics. Aham. Essa revista não tinha muito no Brasil, mas você tinha lá no Uruguai, né? Sim, eu tinha, sim. Em 1916, a COSI. Ok. Também que ele... Diminui. Sim, se junta tudo. E fica baixinho. É, deve ser o primórdio daquele que são baixinhos. Tênis e Traveller. Esse foi a... Doble A. Não sei por quê. De 1931. Olha... Olha que são as cadeiras. Gente, esses bancos chegam a ser um absurdo. Imagina você viajar por horas, sentado nele, sem falar na segurança, né? Ali fazia a cama. Não sei se... Se vê bem, porque... Às vezes dentro fica meio escuro. Olha aqui esse trailer que a gente passou. Ai, não creio. Um violão em formato de trailer. Olha aqui. Aqui é dele. O Hal gosta muito desse estilo. E eu acho que deve refletir muito. Ai, isso é fantástico. Olha o sofá. Que tem. Era um sofá de residência. Um telefone. Ai, eu tive esse joguinho. A minha tia Celina me deu isso quando veio dos Estados Unidos. Ha, ha. Um telefone. For-te. For-a-bigote. Está lindo. Eh, saudades. Meu primeiro carro foi esse. em realidade, acho que foi este o melhor, 1924 não opa, filmou? vejam essa guitarra e aqui tem o proprietário de Aerscrimen uma guitarra com cara de motorhome é realmente é um trailer, não é um motorhome a Aerscrimen uma marca muito conhecida aqui que a carroceria é toda de alumínio aqui tem um grande e um pequenininho como é que o povo senta aqui para correr? olhe a estufa a leinha que serve para cozinhar e para dar calor aqui dentro tudo de madeira lá tem uma radiocapelinha uma radiocapelinha toda a terminação de madeira bonita e eu o controle já com marchas era de já 31, não é? sim 31 olhem que belezinha este é um Aerscrim de 1958 pequenininho vejam o que é ali dentro bem pequeno bem pequeno aqui temos um cobre-ed-wagon de 1935 olhem tem uma cama uma mesa aqui o refrigerador que acho que era a gelo uma pia outra cama mesa olha a terminação que bonita tem cama do outro lado que eu vou ver agora a casal embaixo um solteiro em cima e aqui deve colocar uma mesinha um fogareiro pia geladeira que geladeira bonitinha um solteiro em cima e aqui deve colocar um solteiro em cima e aí o que é? e aí e aí meu primo Gabriel fanático por Star Trek como sou eu também vai adorar saber que existe um motorhome que se chama Star Trek e que realmente é lindo é lindo É muito trabalhado. O pessoal deve ter passado meses, se não anos, trabalhando para deixar ele realmente uma joia. Olha as linhas futuristas do lado de fora. E dentro não deu para inovar muito, mas é um lindo motorhome. Esse motorhome foi de Charles Lindenberg, que foi o primeiro piloto a cruzar o Atlântico sozinho. Antes dele, com companhia, 92 voaram. E entre duas grandes metrópoles, como Nova York e Paris. E foi um dos suspeitos do sequestro do seu filho, que jamais apareceu. Esse tá com cara de ambulância. Conversão? Não sei. Mas parece. Esse motorhome, como alguns que já mostramos aqui, parece ser para uma só pessoa. Aqui está a parte da cabina. Acentos cómodos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis cilindros em linha. Dínamo de seis volts. Aqui tem um certo incierto, no carburador, que não entendo. Mas vejam os faróis. Sai direto do Paralama. E tem um farol de milha. Vamos lá. Lindo. As cortinas. Cortinas só metade. e as janelas lá em cima todas as janelas que se abrem para dar mais luz aqui é algo diferente 1928 Pierce Arrow Fleet House Car e Arrow tem todas as setas todas as Arrows e este é o 64, 1964 tem a edade de Amarilla não sei se era aquele que falei isso está lindo deve ter sido sucesso na época ele é pequeno mas é grande por dentro é pequeno por fora mas por dentro tem uma porta aqui atrás com um banheiro está lindo vejam a terminação não deve ser algo lindo dirigir um veículo que nem esse eu acho que não tem palavras para descrever tem que ver tem que ver a terminação que ele tem a cabina fogão, pia sem palavras coisa linda aqui tem outra beleza 1936 road home coach este não tem motores parece ser revocado mas vejam o que é aqui dentro uma banheira que desmonta e passa a ser um acento guarda-ropas fogão o outro acento que provavelmente é cama e aqui também área de cozinha 1935 York Rambler bem pequeno aqui temos um 1933 1933 1933 1933 Ford Camp motor parece ser um V8 não creio não dá para ver do outro lado eu vejo quatro cilindros não sei se tem outros quatro cilindros ou do outro lado isso é um motorhome da meio oeste que me motivou a colocar meu apelido aqui nos Estados Unidos de May olha sobe a janela que fantástico gente a poltrona do motorista é uma poltrona residencial aqui a cama mesa para comer e ao lado da poltrona ali eu acho que é a cozinha esse é de 28 olha o ano que nasceu meu pai nasceu minha tia Tereza esse não pode entrar olha a privadinha que coisa mais fofa aqui é uma cadeira normal para sentar aqui a mesa vamos ver como que é ai eu achei linda a privadinha e a pia a pia fecha olha ali o sofazinho vira a cama já dá umas cadeiras mais confortáveis para dirigir e o passageiro também aqui já um sistema novo não é só uma privada é uma privada que se solta os dejetos essa tem uma porta traseira é do ano que eu nasci nossa quem senta numa cadeira dessa aqui é para dormir não é para sentar olha dá para ver a pia pouquinho assim Obrigado. Aqui, vários motorhomes e a medida de segurança foi mudando de ano para ano. Agora sim, a medida de segurança foi mudando de ano para ano, porque nós vemos vários motorhomes com poltrona de residência, sofá de residência. É muito curioso, mas tudo foi aperfeiçoando, chegando ao que a gente tem hoje. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Este é um motorhome que eu namoro há muito tempo. Eu queria comprar um desses. É lindo. Ele tem umas linhas modernas, muito modernas, e foi fabricado, acho que há quatro anos, só há 50 anos. É de 74, 78, por aí, que foi fabricado e pararam de fabricar, duplo eixo atrás. Podem ver as linhas dele? Podem ver as linhas dele? São modernas até hoje. Parabrisas grandes, à frente dele. É lindo. Hoje em dia, para mim, seria muito grande. E a parte, eu sei que tem problema de peças. Essa suspensão é muito complicada. Acho que não é para mim, não é para mim, não. Mas vejam que comodidade. E aí, eu sei que tem um outro dormitorio. Este é um dormitorio privado, digamos, porque aqui tem também, essa dineta se transforma em cama, para duas pessoas, e esse sofá também se transforma em cama, ou seja que teriam, dois no fundo, quatro, cinco pessoas cômodas, podem dormir aqui. Tem ainda para vender, alguns em bom estado, outros já velhos, mas eu sei que tem tem problemas mecânicos e problemas de peças, mas a linha dele, vejam, uma janela grande, a curva do tamanho da janela, é lindo. Então, provavelmente seja um dos mais bonitos motorhome que já foi construído, pelo menos é minha opinião. GMC. 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 Web. съem as com Basis e Meritacion. E aí, porém. E aí, tem que me fines. Ah, é minha opinião. E aí, tem que ir revenir aqui. Aqui tem outro GMC, lindo, será que eu gosto desse motorhome? Realmente eu adoro, mas olha, prefiro a lindinha que está lá em casa, que vai me acompanhar muitas viagens e em menor ou tamanho, estaciona em qualquer lugar onde um carro grande estaciona e esta cena também, mas eu vou mostrar o que foi meu sonho durante muito tempo, vejam que coisa linda. Vinho, aqui tem uma, para colocar o vinho, não sei se dá para ver, está muito escuro, mas dá para ter uma ideia, aqui cabem 6 garrafas de vinho, aqui tem as tazas de vidro, guau! A pia, com uma vela tornera, aqui a maioria dos motorhome fashion ou countertops para ter mais espaço. Aqui tem um lindo bañero, com bañera, a ver, não chega a ser bañera, dá para sentar, não é realmente bañera, é uma ducha, mas está linda, é a pia, olha pia! lembra. Quebra, olha pia, olha pia, olha pia, olha pia, olha pia, olha pia, é a pia, olha pia um convexo da vinho, aqui tem a ver, olha pia treio fingo, a marca de giladeira. Olha pia, eu vou mostrar para getting o vinho interior marido, é a piaz giladeira. Aí a fábrica parou de fabricá-los, não sei porquê, aqui dá acesso a um motor, muito espacioso, muito espacioso tem aqui, lindo. Este é um 1939 Lindbergh, uma cama lá atrás, uma mesa com duas caderas que subem em Newerham, a cozinha. Este não é um motorhome, é um trailer para ser revocado, esse também para ser revocado, um formato diferente, é um 1935 Volus, aqui tem outro que tem uma terraça. Uma terraça, a ver se se vê bem, um teto com uma terraça. Ah, e este? Este é o Mae West. Mae West, depois péssale a Marília, que conta a história de Mae West para quem não conhece. Mae West House Car, vejam o que é, vejam comodidade esses acentos. E esses acentos, provavelmente todos eles se fazem em cama, vejam a mesa. O Mae West viajava com luxo, realmente luxuoso. E 1931, e a mecânica deve ser Chevrolet. Chevrolet. Não sei, talvez oito cilindros. Ele é grande. E aqui tem este outro, 1929. Widman House Car. São seis cilindros. Seis cilindros. Seis cilindros. Oh, vejam a poltrona. Uma poltrona de casa. Não sei se isso terá sido original ou adaptado. Tem bigote. E bastante espacioso. Bastante grande. Vejam a bomba para tirar a água. Fogão. Fogão aqui na frente. A gente vê como foram progredindo. Eu vou filmar isso aqui, porque esse aqui está escuro aqui dentro. Nossa, parece que acende luz. Um fogareiro. Com as bocas. Uma geladeirinha aqui. E ali vira a cama. Aqui deve ser um armário. Olha que beleza. Deixamos a nossa marca aqui. Strata on the road. Marília e Raul. Aqui vamos mostrar as etapas de construção de motorhomes em algumas maquetes. Sen lapas? Galera. Uma malata. Ten Berola. Temerla. Um side de door. Já cozinha. Fogão. Viver. Taufen. En esse aqui. Portanto. Ele é muito parecido com o que a gente tem hoje em dia. Ele abaixa essa tampa e aí a tampa fica retinha. Tudo que tem do sofá para cima, desaparece. E aí quando você monta ele, levanta ele, prende ele para cima, aí dos dois lados acaba sendo mostrado uma cama. Agora, não sei se essa cama é para a gente, digamos assim, mais corpulenta. Porque, para falar sério, tem aqui uns gambes. Aqui tem uma desmontada, essa é o teto abaixo, 1935, uma coce. O teto abaixa, fica bem baixinho e pode ser remolcada por qualquer carro. Pito aqui para segurar essa parte aberta. Aqui temos um trailer, muito engraçadinho também. Esse aqui me lembra muito carro de leiteiro da década de 40. Talvez foi uma conversão. E ali um outro trailer. E o fogareiro do lado de fora. Se chove, o povo passa fome. Um Springdale. Ele não diz o ano, mas poderia ser perfectamente atual, ser moderno. Ele tem uma cama de casal aqui na entrada. Está em banheiro. Uma dinete, que acho que também se transforma em cama de casal. Ou seja, seriam duas camas de casal. Mas aqui tem o fogão, a geladeira, o microondas. Ah, não, a TV. A TV ali. A TV... Não? O microondas. É o microondas. Não, a TV de gato. Não, a TV aqui. Mas se pode instalar, é fácil. Não sei que não será. Mas está com cara de ser bastante moderno. Não é antigo, não. Aná. Inscreva-se. Tchau. Este carro não lembra os cintocaves, é um Ford A, um Ford A, e este é um Shasta, não sei que ano, não disse, mas vejam a terminação dele. Bonito, evidente que está reformado, aqui tem uma geladeira moderna, um microondas no lugar do forno original, está muito bonito, realmente está. Aqui tem um bastante mais moderno, 2006, Georgetown, está muito escuro lá dentro, acho que não vale a pena entrar, mas seria talvez um modelo mais autorizado, mas está tudo, tudo oscuro, é uma pena, aqui tem um outro, vejam a pintura, uma bicicleta, que lindo. A cabina, uma dineta bem espaciosa, fogão de três bocas, com a pia, um sofá, que se faz cama, geladeira, aqui deve estar o banheiro, está lindo, lindo, e esse aqui ano, não diz, não diz, deve ser, não sei, 40, 40, 50, por aí. Não diz, não diz, deve ser, não sei, 40, 40, 50, por aí. Olha o estilo das asas. É mais ou menos, o tamanho do que eu tinha em São Paulo, o tamanho do que eu tinha em São Paulo, Cezinho, Cezinho, meu grande amigo de toda a vida, deve lembrar. Chegávamos a dormir, dois casais, e eles tinham dois filhos, dormíamos os seis, era o tamanho desse, mais ou menos, eles tinham duas camas, ou seja, tinham todas as camas, e depois tinham de cima que as camas que se montam de lona. Então dormíamos seis pessoas, não tão comodamente, mas dormíamos em cama, dentro dele. E isso foi na época de 70, mais ou menos. Sim, a ver, não, foi depois, foi na época dos 80. Os anos atrás, a pintura está fabulosa, a pintura está linda. Parece uma casa de madeira. Sim, uma cabaña. É. Está muito perfeito, muito lindo, e é realmente pintado, não é, não é imagem colada. Não. Algum artista realmente o pintou, o decorou, e até as rodas tem, parece pintado, parece que são de madeira. Lindo. Esse me lembra Speed Racer. E você? Eu, com o passar dos anos, hoje em dia, tem a disposição o mais cómoda possível, o maior aproveitamento de espaço, e... Mas nos permite, esse museu Gineza nos permite aproveitar e ver, e olha a Gineza que temos aqui. E... E que foram parte da vida dos campistas. E aqui, é, a teoria de ver por todos. É realmente, para... Sobretudo para as crianças, que... que não conhecem, ou adolescentes. Isso aqui é uma impressora instantânea. Esta máquina, permite apertar as teclas, e o papel sai automaticamente. A medida que você aperta, ela imprime. Parece mágica, não? Parece uma impressora instantânea. Também chamada de máquina de escrever, antigamente. É... É... Mas... Você digita, e já imprime automaticamente. Impressora instantânea. E essa aqui é Marília. Esse sofazinho, minha tia, Tereza, tinha um na casa dela em Iviuna. Só que tinha um todo. Mas era igualzinho. Tinha esse mesmo sistema. Ah, não, não dá para falar mais alto. Olha... É o mesmo sistema. Realmente cómodo. Eu gostaria de sentar um pouquinho. Essa aqui. Vamos a ver. Ah... Que delícia. É... Parece uma hora que estamos caminando. É... Lindo. Uma graça. Muita. Muita. Minha maturinha já foi. Então, gostou do passeio aqui no museu? Gostei. Tem muita novidade, muita coisa diferente. Tem a história... Bom, o mais velho acho que é 1913. Tem um... Uma carroça tipo caravana, parece... Sim, mas é... É outra coisa. É propaganda do... Do... Do cara do... Do trator. Do trator, sim. Verdade. Não, mas o Motorhome realmente... Será que eles começaram com isso? Foi o primeiro que viajavam? Não. Não, a maca. Ah, não, não. Não, não. Não, eram máquinas de... Máquinas de arada e isso. Diferente. Não, não. Na verdade, nem precisa usar a máscara aqui. Estamos sozinhos? Não tem ninguém. Não tem ninguém hoje. Acertamos um dia... Eu acho que aqui está muito frio. Realmente está muito frio. As pessoas preferem vir quando está mais quentinho. Bom, aqui em cima sabemos que tem uma libreria com manuais de motorhome. Miles, miles de manuais e vamos dar uma fusada. Assim que se vocês nos dão licença, depois vamos mostrar essa parte também. Vem com a gente. Vem com a gente. A maior biblioteca sobre motorhomes no país, para uso de quem quiser. Acabamos de sair do museu. Está um frio aqui fora. Eu não sei quantos graus está aqui. Mas está muito frio. Está realmente frio. Estamos esperando o Uber. Para poder voltar para pegar o ônibus. Vamos comer alguma coisa antes. E aí vamos embora. Voltar para o ponto de partida. A gente pediu duas comidas aqui. Mas era tanta coisa que a gente vai levar embora. Estamos num chinês. Comida pois tinha. Comida boazinha. Comida boazinha. Eu também estou gostosa. Eu gostei. Sim, eu que estou gripada e as coisas não descem normal, mas olha quanta coisa. Tudo o que já comemos. Faz 10 minutos que estamos comendo. Com proveito. O camarãozinho está bom, hein? Está bom. Vimos jantar enquanto esperávamos a hora do ônibus aparecer. Estávamos em frente onde o ônibus deveria parar. Deveria porque ele não apareceu e tivemos de gastar 3 vezes mais para voltar para Chicago de Uber.